Sejam todos bem-vindos ao Pódio Calejados, é com muita alegria e satisfação que nós recebemos vocês mais uma vez aqui com a gente. Como foi mencionado nas nossas redes sociais, nós estamos em uma empreitada numa série nova, falando sobre as eleições municipais, principalmente focando na região metropolitana de Jundiaí. Teremos aqui os principais ícones da política regional, que estarão aqui articulando, contando sobre sua trajetória, sobre suas expectativas, sobre os seus projetos. Eles estarão aqui preenchendo essa mesa e enchendo nosso coração de alegria para poder compartilhar com a gente tudo aquilo que eles têm elaborado durante toda a sua trajetória. Hoje é um dia muito especial, eu tenho aqui ao meu lado nosso querido Donari, que representa aqui as folhas de notícias da região. Donari, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Malvese. Gostaria de agradecer pelo convite, representando aqui o Itupéu Agora, a voz da região. E é muito importante esse bate-papo, até para apresentar para a população, os candidatos, os pré-candidatos. Então é muito importante o pessoal conhecer cada um. Verdade, é extraordinário termos essa oportunidade, principalmente porque isso fortalece o tecido social e também ele enaltece o sentido de democracia, isto é, o povo construindo aquilo que é o poder e também o veículo de administração pública. Hoje nós temos um personagem que é um dos mais carismáticos da região. Ele é um homem de sorriso largo, é um homem expressivo e muito conhecido. Por onde ele passa, ele faz muitos amigos e é uma satisfação imensa nós termos hoje ele aqui. Nós temos aqui hoje o Mangine. Mangine, seja muito bem-vindo aqui no Pódio Calejados. Obrigado, Leandro. Obrigado, Donário, pelo convite. Uma satisfação participar aqui do podcast com vocês, para falar um pouquinho da região, falar um pouquinho da minha cidade, que é Cabriúva, na qual eu estou como prefeito municipal nesses quatro anos. Então, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação toda nossa, né, Donário? É uma alegria. O Mangine é bem querido, não só em Cabriúva, mas em toda a região. Até por ser carismático, né? O Mangine é uma pessoa excepcional. Deixando uma nota de rodapé aqui, o Mangine é uma das figuras mais esquistas em Itupeva. Acredito que se ele fosse um pré-candidato lá, ele estaria nas margens altíssimas, porque na prefeitura de Itupeva ele é um ícone imemorável. Todo mundo ama ele, teve uma passagem lá e hoje nós vamos conhecer aqui a história dele. Ô Mangine, hoje a gente queria começar aqui conversando e conhecendo a história. Se você pudesse falar para a gente assim no começo, né? Como começa a história do ente Mangine, do ser Mangine? Eu sou sorocabano, nasci em Sorocaba, fiquei até os 21 anos em Sorocaba. Me ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, me destacaram em uma região de São Paulo e depois me destacaram para Itu. Naquele período, Cabriuva pertencia ao Batalhão de Itu e me destacaram para Cabriuva, onde eu fiquei praticamente quase 18 anos atuando como policial militar e trabalhando na grande cidade de Cabriuva, né? Não grande em número de habitantes, mas grande em extensão e grande também na receptividade das pessoas que procuram, que vão praticar o turismo na nossa cidade. Uau! O homem da segurança pública, né? A segurança pública é primordial, né? Em toda a cidade, isso é muito importante, né? E a população apoia e valoriza os policiais, os policiais civis, a guarda, que também é muito importante, né, Mangine? Para toda a cidade, né? Eu fui o primeiro policial militar em Cabriuva a sentar numa cadeira no Legislativo. Que incrível! E eu sou o primeiro policial militar a estar como prefeito também. Depois de mim vieram alguns outros policiais ali, que foram vereadores, então eu abri portas para que eles também fizessem a sua carreira política. E não só Cabriuva, na Itupeva. Fui corredor da guarda, secretário por um determinado período. Você falou muito bem, e na época falava assim, Mangine, sai candidato aqui em Itupeva. Eu falava, não, eu tenho uma missão lá em Cabriuva. Itupeva, trabalhei com o Bocalom, sou muito amigo do Marcão Marque, então eu tenho um grande carinho pelo município de Itupeva, que eu tenho muitos amigos, viu? Não só na guarda municipal, mas na prefeitura, no futebol amador, que eu disputei também, no futsal em Itupeva. Então a gente tem um histórico aí de uma... Tem uma história ali dentro de Itupeva também, então eu fico muito feliz em ter grandes amigos. E hoje aqui sabendo que o professor Malvese tem parentes em Cabriuva, né? É, isso aí. Família muito amiga, inclusive tem lá o Goerino Malvese, que é o nome da Câmara Municipal. Do plenário da Câmara Municipal. Então é uma família aí que eu tenho uma grande amizade e consideração pela família Malvese. É, é isso aí. Quero mandar um abraço aqui desde já para a Cláudia, se ela vier, Cláudia, minha prima. Cláudia, Deus abençoe você. Você tem trilhado aí uma carreira muito frutífera na cidade e acredito que os seus caminhos são grandes aí. Família Malvese também tem a Praça, né? Do Bom Fim, né? A Praça do Bom Fim. Entre tantos outros patrimônios que receberam o nome, muito bom. Também mandar um abraço para a minha família, desde já puxando sardinha aqui, Douglas, né? Douglas, Lailton, né? O pessoal lá do Prado Motors, o pessoal lá da Madeira Moital, todos os meus parentes. Deus abençoe vocês, viu? Continua seguindo a gente aí, é um prazer. Bom, Mangine, vamos falar aqui então. Você nasceu em Sorocaba. De Sorocaba você foi destacado para Itu, de Itu Cabreúva. E vamos falar um pouquinho então sobre sua vida infantil, sua parte de desenvolvimento. Como que foi a infância do Mangine? Como que foi? Uma família bem simples, família pobre, mas pai, tios, trabalhadores, né? Meu pai é eletricista, só ele trabalhava em casa, então tive uma infância bastante pobre, vamos falar assim. E comecei a trabalhar desde os meus oito anos, eu já comecei a trabalhar. Ia na feira, carregava a sacola daquelas mulheres que estavam na feira, depois eu entrei para a Guardinha Mirim de Sorocaba, trabalhava como empacotador no supermercado, depois com 15 anos eu entrei em uma mercearia, era balconista, e ali eu fiquei até os 20 anos de idade, até os 19 anos de idade nessa mercearia. Aí eu ingressei numa concessionária da Volkswagen, chamada Abrão Reze, fiquei por dois anos, e aí eu prestei o concurso da Polícia Militar e passei. Mas foi uma infância assim bastante sofrida, não tínhamos muita alimentação em casa, então hoje eu pratico bastante a questão do assistencialismo, principalmente na ação social que a gente tem na Prefeitura, mas mesmo antes de estar na política, sempre eu procurei ajudar as pessoas. Então, isso que me despertou a vontade de ingressar na política, né? Motiva. E foi uma votação que a primeira minha de vereador fez 11% dos votos válidos. Bom, fez voto de prefeito como vereador. Como vereador. o terceiro colocado de prefeito não fez a votação que eu fiz. Uau! E puxamos mais duas cadeiras naquela ocasião. Depois a segunda minha de vereador, eu fiz 2.400 e alguns votos. Foi a maior votação da história, mais uma vez. E perdi duas eleições de prefeito. Nossa! E essa última aqui eu tive a oportunidade de ganhar e poder realmente mostrar o porquê nós viemos. E muita gente hoje fala assim, Puxa vida, se soubéssemos teríamos elegido você muito antes. Exato. E aí? Mas olhando assim tipo o Mangini, por mais que ele seja de Sorocaba, você tem muito o estereotipo da pessoa na fisionomia do cabreovano. Você tem o jeito de italiano, a fisionomia ele é parinta. Acho que por você viver lá você conseguiu adaptar essa performance, essa persona. Eu não sou cabreovano de fato, mas eu sou de direito. Porque eu tenho o título de cidadão cabreovano. Ganhou mesmo. E de coração também. E de coração nem falha. Hoje eu falo que eu sou muito mais cabreovano que sorocabano. Porque todas as minhas amizades, minha família estão aqui em Cabreúva. Então Cabreúva é uma cidade que eu tenho realmente um grande respeito, consideração e uma cidade que eu amo. Porque o que a gente faz ali é justamente para melhorar a vida das pessoas. e no decorrer desse podcast eu vou contar um pouquinho o que nós estamos fazendo ali para transformar as vidas das pessoas que moram ali no município. Que coisa linda, hein? Aproveitar para entrar já na área da política, né, Magine? Para você contar a sua história. Quando que deu aquele sentimento de você, não, agora eu vou entrar na política. Conta para a gente. Na verdade, eu vou contar uma curiosidade. As pessoas pensam que é mentira, mas é verdade porque esse policial ainda está vivo. Primeiro dia de plantão meu na cidade, eu trabalhando com o policial Moacir, hoje sargento Moacir, e ele, no patrulhamento, as pessoas passavam, eu falava, bom dia, como que vai, tudo bem? Primeiro dia, eu não conheci ninguém. Ele falou assim, viu, você está parecendo político. E eu falei assim, Moacir, eu ainda vou ser prefeito de Cabriuva. Falei num tom de brincadeira. E esses tempos atrás eu estive na casa dele, ele falou, rapaz, você falou para mim que você ia ser prefeito e você chegou onde você chegou. Deus iluminou, né? É profetizado. É, foi profético. Mas, o interesse pela política, né? Como policial militar, inclusive aqui, eu estou com uma camiseta aqui, do ProERD. Programa muito importante. Eu fui instrutor do ProERD também, junto com a Jacira. Eu trabalhei aí, realmente, fazendo com que as crianças resistissem à violência e às drogas. Isso foi um primeiro trabalho que eu fiz, depois do policiamento comunitário, na Polícia Militar. era um bairro do Novo Bonfim que tinha acabado de ser lançado e não tinha nenhum tipo de infraestrutura. E aí eu comecei a trabalhar o policiamento comunitário, que é você pegar a simpatia, a confiança do munícipe, do morador daquele bairro, eles passarem para você as demandas que eles têm, as inseguranças que eles têm e, através da sua posição como policial militar, interagir com o poder público para levar algum tipo de solução para aquelas pessoas. E eu fazia isso. Esse bairro do Novo Bonfim, onde sempre eu tenho uma votação muito expressiva. E aí, eu montei um instituto chamado Instituto Raio do Sol, hoje ele não existe mais, mas nós trabalhávamos com média de 500 a 600 crianças. É muito, né? Chegamos até a levar 600 crianças no Etnewild. Foi um negócio absurdo que nós fizemos numa ocasião. Nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Trabalhava com esporte, cultura, lazer, alfabetização de adultos e capoeira, enfim. E aí surgiu, isso aí em 2002. E em 2003, os amigos falaram assim, imagine, por que você não vem a vereador? E aí, amadurecemos a ideia, em 2004, me candidatei, fui eleito com 2.080 votos, foi alguma coisa assim. Você sabe quanto eleitores tinha na cidade? Na época tinha 19 mil. Nossa, que voto, é muito voto. Foi 11,5%, tanto é que fui para Brasília, recebi uma comenda de campeão de votos em Brasília. Porque proporcionalmente, não existe, né? Foi uma das maiores votações do país. É, eu nunca tinha visto também esse número. E Itupéva é uma cidade que é próxima e nunca teve uma votação assim. Não, o Marcão, ele até fala, o Marcão Marque. Eu tenho inveja de você, imagina. Por que, Marcão? Ele sendo prefeito, eu era vereador. Porque eu nunca fiz uma votação tão expressiva assim. Mas é fruto de um trabalho. Com certeza. Aí, em 2008, eu saio ao prefeito, perdi por 100 votos para a máquina, o Claudio Janine, saudoso ex-prefeito Claudio Janine, ele ganhou por 180 votos, que na verdade não são 180, são 90. Se você tirar de 90 de lá, 91 de lá e passar para cá, eu teria sido eleito por um voto. mas não era tempo. Depois, eu fui secretário em Itu, fui secretário de Segurança do Herculano, tomava conta da Guarda Municipal, do Trânsito, da Fiscalização e do Transporte Público e da Defesa Civil. Um baita desafio, hein? Um baita desafio, fui muito bem. Hoje, eu tenho muitos amigos em Itu, desenvolvemos vários projetos, igual a Itupeva, tem o Canil? Sim. Porque nós iniciamos. Sim. Canil de Itu, monitoramento de Itu, a nova base. Inclusive, quem falou isso do Canil foi o seu Ramalho. Seu Ramalho. Seu Ramalho, era um Guarda Municipal de 1,85m de altura. É isso. E aí, eu tive essa passagem para o Itu. Tanto é que, quando eu vou para o Itu, encontro algum guarda, algum agente de trânsito, eles sempre falam, poxa, que saudade, me chamam de secretário ainda. Uau. Porque nós fizemos uma amizade e não só amizade, procuramos fazer aquilo que o prefeito tinha colocado no seu plano de governo. Então, nós cumprimos aquilo que ele colocou. Tanto é que, hoje, o Herculano é pré-candidato novamente a prefeita. Ele fala, puxa vida, ele esteve comigo esses dias. Se você não estivesse prefeito, ia convidar você para voltar comigo lá. Mas, e aí, saiu o vereador novamente em 2016, estando em Tupeva. Eu estava em Tupeva. Sim. E saio o vereador, faço a maior votação da história mais uma vez. Trabalho os quatro anos, lanço minha candidatura a prefeito e ganho com 52% dos votos válidos. Uau, é muito. Então, foi uma votação muito boa. Também contra a máquina, porque a máquina apresentou um sucessor, mas acho que Deus tinha o propósito de estarmos assumindo nesse momento, nesse período. E a gente vem realmente fazendo muitas coisas boas. Claro, a cidade nunca está pronta. A cidade sempre tem demandas para acontecer. Mas, eu tenho certeza absoluta, e até as pesquisas mostram isso, que a aprovação do nosso governo é por uma grande maioria. 70% da cidade aprovam o governo Mangini e Noemi. Com certeza. E a gente pode fazer até uma comparação, né, professor, sobre Itupévo e Cabreúva, e o tanto que avançou na área da saúde, né? Com certeza. Para a gente até começar com esse tema, né, Mangini? Da área da saúde, que a gente vê que é um forte do seu governo, né? Sim. Desculpa, a saúde foi, quando assumimos, o desafio era a Covid. Então, um ano, nós trabalhamos só a Covid, 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 tanto é que todos os recursos dos empenhos, dos recursos das secretarias, das dotações orçamentárias, foram travados pelo governo. Então, você tinha que trabalhar focado só na pandemia. Então, o primeiro ano, praticamente, foi um ano que nós trabalhamos só nisso. Aí, no segundo ano, começamos a trabalhar e até devido o meu desafio de saúde, devido ao meu problema que eu enfrento até hoje. Eu falo que é coisa do passado, mas a gente continua fazendo algumas manutenções e eu agradeço a Deus muito por isso, porque, olha, são quatro anos de mandato aí que Deus tem me dado muito vigor e a saúde tem melhorado cada dia que passa. Graças a Deus. Diferente do que os adversários falam, né? Mas, isso aí a gente sabe que na política existe. É. Mas, um dos grandes desafios era melhorar a saúde da cidade. Você pega uma Santa Casa que tinha 14 leitos, que não tinha, tinha uma estrutura de 1.300 metros. Hoje, ela está indo para 39 leitos. Desses 39, quatro serão UTI, leitos de UTI. Nós compramos, estamos comprando o tomógrafo que eu ganhei do secretário de saúde do estado de São Paulo na última visita que eu fiz para ele. 39 leitos, terá tomógrafo. É, de 1.300 passaremos para 3.700 metros quadrados de construção. Tudo quase você triplicou. A Santa Casa não será a Santa Casa, será um hospital municipal. Sim. Nós estamos mantendo o título de Santa Casa devido à questão da filantropia e quando é um hospital filantrópico a gente não paga muito dos impostos. Sim. Então, a Santa Casa hoje é uma instituição filantrópica. Nós compramos o prédio porque o prédio não era nosso também. Era da Irmandade. Então, nós indenizamos a Irmandade. Então, compramos todos os terrenos do entorno e hoje nós estamos fazendo um hospital que vai ser referência na região. Se pega uma UPA, eu faço um comparativo. A UPA do Vetor Oeste de Jundiaí. Pega Varjão, Fazgrã, Medeiros, Eloy Chaves. E atende Itupéva também, imagina. Tem 2.200 ou 2.300 metros. Isso. A nossa UPA terá 2.150 metros quadrados. E vou sair de um aluguel de 45 mil reais, quase 45 mil reais da UPA que eu herdei da gestão passada. Então, uma UPA de 700 metros que fica numa avenida, numa rua, a Rua Maranhão, que é uma mão só de direção, não tem estacionamento e nós vamos transferir para uma UPA de mais de 2.100 metros com estacionamento. De 14, hoje, 14 leitos, vai para 28. Uau. Ela parece um hospital. E assim, fizemos a parte terra. A parte de cima, ela tem base através da fundação para a gente dobrar o tamanho. Isso daqui 10, 15 anos. Uau. Vai virar um hospital em algum lugar. Referência. Todas as unidades de saúde, elas estão passando por reforma. A do Vale Verde, que é alugada, nós estamos comprando. Compramos um terreno, estamos fazendo uma UBS nova. O centro de especialidades, quando assumiram cinco especialidades médicas. Hoje, nós temos 20 especialidades médicas. O município não tinha o ultrassom com doper, hoje tem. O município não tinha o mamógrafo, hoje nós temos o mamógrafo. Implantamos um sistema chamado Zero a Fila da Saúde, onde eu consegui, junto à deputada Renata Abreu, sete milhões e meio de reais, e junto também ao Júnior Bozer, um deputado federal, mais oito milhões de reais. E nós conseguimos praticamente zerar a fila de endoscopia, coronoscopia, ressonância e tomografia. Então, isso aí, para nós, é uma satisfação. Eu repito mais uma vez, depois do meu problema de saúde, a saúde do município foi vista de uma forma diferente. Claro que já era meu intuito melhorar, mas depois que eu senti na pele o que é, de repente, um laudo médico errado, uma demora no atendimento, numa consulta, numa cirurgia, o nosso objetivo agora realmente é fazer com que as pessoas tenham essa segurança de ter realmente um gestor preocupado e focado na saúde. Nosso município não faz cirurgias eletivas. Agora nós teremos três centros cirúrgicos e as cirurgias eletivas nós vamos fazer em Cabriuva. Então, nós vamos ter um hospital, sim, diferente do que os adversários falam. Ah, nós vamos fazer um hospital. não prometam isso os adversários, você que está ouvindo e escutando. Não prometa isso porque nós já temos um hospital que é a Santa Casa. Ela vai ser inaugurada, acredito eu, a primeira fase agora no final do ano e a segunda fase que é a reforma do prédio já existente em março do ano que vem. Então, essa foi a única obra que nós não vamos conseguir inaugurar nesse mandato, mas a inauguração será feita. A Santa Casa terá todos os equipamentos novos, igual a UPA, todo o mobiliário, todo o equipamento novo. Então, eu fico muito feliz em poder estar ajudando a melhorar a vida das pessoas, viu, Leandro? Que incrível. O Mangine, parabenizar você que eu acho que a saúde na região tem vivido dias de precariedade. Eu acho que a Abreuva deveria ser referência tanto para a questão da nossa região metropolitana, porque os prefeitos têm, de fato, suas reuniões e deveria ser exposto. Porque em Tupéva a gente tem totalmente contra o que você tem exposto para a gente. nós temos postos de saúde que há muito tempo não passam por manutenção. Nós temos um hospital que há muito tempo também não passa por uma expansão, também não evolui, não melhora e a reclamação é constante. Inclusive, a gestão atual que ela fez no hospital foi só mudar a recepção. Então, só mudou a estética, mas não mudou a estrutura organizacional e de atendimento, né, Donato? Exatamente. E o que a gente vê é que Cabreúva hoje não depende mais de Jundiaí. A população de Cabreúva fica na cidade. O que acontece em Itupéva e outras cidades? Eles acabam mandando a pessoa para outra cidade fazer uma especialidade, né? E como o senhor contou, o Cabreúva não está ficando fazendo lá na própria cidade, né? Isso é muito importante, né? A parte da média complexidade e alta complexidade a gente realmente depende de Jundiaí, né? Com certeza. Seja do regional, seja do Hospital São Vicente. E a única complicação que eu vejo que a população não sabe é até importante essa ferramenta de comunicação para a gente explicar. A regulação CROSS não depende do município. Sim. A regulação CROSS depende de Campinas e também da abertura de vaga nos hospitais de referência. Então, muita gente vem e fala assim, puxa, está demorando. Dá um jeitinho de fazer um contato. E nós não temos esse contato mais. O contato é via máquina, é via computador. de médico da UPA ou da Santa Casa com o médico que faz a regulação CROSS. Então, muita parte da população, grande parte da população, eles não sabem que o município não tem uma ferramenta para fazer com que tenha essa celeridade no atendimento. Não tenha autonomia, né? Exatamente. O que é legal também é perceber assim, talvez o Cabreuvano não veja isso, mas as grandes universidades, principalmente as públicas, elas sempre precisam de um hospital referência, para implantar em uma universidade. Quem sabe no futuro pode até surgir um hospital universitário, né? E na verdade, você falou isso aí, muito bem lembrado, meu secretário de saúde já esteve aqui conversando, parece que vai abrir uma faculdade de medicina, mais uma em Jundiaí. Acredito que será no Anchieta. Sim. E ele já está negociando para que nós tenhamos esses médicos que fazem residência que façam em Cabreuva. Que legal. Isso aí vai melhorar muito o atendimento, mesmo porque são pessoas interessadas em aprender e os médicos da cidade vão ficar felizes também, porque eles vão poder ser uma ferramenta de aprendizado para esses jovens. Com certeza. E em datas futuras também, havendo a possibilidade de implantar um hospital universitário cabreuvano, a própria Cabreuva vai gerar os seus médicos, né? Isso é uma coisa autônoma. Nossa, que coisa incrível. Parabéns. É fantástico. Seguindo aqui as pautas, né? Que a gente tem aqui, uma das questões que as pessoas muito, elas enaltecem, imagina, na internet, é a questão asfáltica. Dá para entender que você é igual um tarciso, né? De Cabreuva, né? Você é o Mangine do asfalto, né? Olha, foram mais de 150 ruas. Você pega ali, agora nós estamos com uma obra que é a duplicação da Serrinha, uma obra de 50 milhões de reais. Ali está bonito. Passaram vários prefeitos, todos prometeram. O meu antecessor, o antecessor do antecessor e assim por diante. E eu trabalhei muito para que isso acontecesse. Despachei com o Dória, depois com o Vignoli, que o Dória falou, fala com o Vignoli que o Vignoli vai conseguir isso. E o Vignoli realmente estartou. Rodrigo Garcia foi lá e deu o start da obra, começou a obra. Devido à questão de licenças ambientais, travou a obra novamente. Ficou dois anos travado. E eu despachei ultimamente com o Tarcísio. E o Tarcísio falou, não, vai acontecer. E realmente aconteceu. Então, podem até querer tirar essa marca e essa grandeza de uma obra da minha pessoa. É o que a oposição faz. Sempre tem. Mas quem correu atrás, mesmo com a bolsinha de infusão, fazendo quimioterapia, estando no Palácio do Governo, estando em reuniões, fui eu. E a obra estartou. E eu falo, quem ganhou com isso? Quem que é o pai da criança? É a população cabriovana. Exato. Por que eu falo a população cabriovana? Porque eu estou prefeito. A população confiou no Mangini. Eles deram um voto de confiança. Então, eu nada mais sou que um representante deles no cargo de poder executivo, no cargo de prefeito. Exato. Então, essa obra da Serrinha, 50 milhões de reais, foi uma das mais importantes porque tantas vidas foram ceifadas ali naquela estrada, que é a SP 85, acesso ao vereador José de Moraes. Aí você pega uma vicinal que vai do CAI, da SESP até o Bonfim, nós recapiamos inteira. Você pega essa mesma vicinal, do Bonfim até o Cururu, recapiamos inteira. Uau! Nossa Rua, foram 9 milhões e 200 mil de asfalto no programa Nossa Rua. Ainda tem parte a ser terminada. Mas essa parte é o que ficou tocante ao recurso que o governo do Estado tem que aportar. Sim. O que nós tivemos que aportar já foi feito e foi entregue. Agora tem essa parte do governo. E tantas e tantas ruas. E tem um bairro chamado, desculpa, eu estou com refluxo, Vila dos Barbudos, que é um bairro irregular, que só podia receber o asfalto se fosse com recurso próprio. E aí nós conseguimos um recurso próprio e já asfaltamos. Uau! Num bairro irregular. É um concreto estampado. Para você ter uma ideia, ficou coisa mais linda. Tanto é que eles falam que é a Vila do Chaves. Lindo, lindo, lindo. Diferencial. Foi vermelho, estampado. E agora, essa semana, segunda-feira, homologamos a Vila dos Mineiros com outro bairro irregular, que vai fazer toda a parte de drenagem, vai fazer toda a parte de esgotamento sanitário e nós vamos asfaltar o bairro todo. Daqui uma ou duas semanas já começa a Vila dos Mineiros, também um bairro irregular. Você vê, esses bairros não tinha, melhor, não tem a questão de esgotamento sanitário. E jamais teriam, né? Mas o que nós fizemos? Tem fossa. Nós compramos um caminhão limpa-fossa, a pessoa encheu a fossa, a gente vai lá e limpa. Uau! Então, nós temos um caminhão limpa-fossa da prefeitura e aí, em parceria com a Sabesp, a gente consegue fazer o despejamento desse material na estação de tratamento de esgoto. Então, a gente atende a demanda da população. Mas você falando de água agora, você colocando água, eu lembrei. Esse é o líquido mais precioso que nós temos, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, quando assumir, e na campanha, as pessoas falavam assim, prefeito, nós não temos água. Porque lá tinha uma característica assim, comprava um terreno de mil metros, o plano diretor não permitia terreno abaixo de mil metros. Por quê? Porque não tinha uma estação de tratamento de esgoto. Entendi. Nós estamos fazendo uma agora de 45 milhões de reais. Uau! Que vai comportar mais 100 mil moradias no município. Estamos fazendo a reversão do Ribeirão Jundilvira, que fica no Bananal, para o Jacaré e para o centro. Então, não vai faltar água no município para mais 30 anos. Para você ter uma ideia, é uma obra de mais 30 milhões de reais em parceria com a Sabesp. E eu fiz o projeto Água para Todos. Mais de 1.700 famílias não tinham água encanada em sua casa. O vizinho... Então, uma matrícula de mil metros, liga-se apenas uma água. Só pode... A prefeitura poderia dar uma certidão de numeração para uma família. As outras três, ou faziam poço, ou comprava água desse que tem água encanada. E virou um comércio na cidade. Aí eu entrei e falei, e agora? O que nós vamos fazer? Eu prometi que eu ia ver essa questão. Primeira coisa, eu fui falar com a promotora. A promotora, eu falei com ela, doutora, nós temos um problema, que é a questão do lençol freático que está contaminado. As pessoas têm o poço no fundo da casa e a fossa na frente. Falei, está tendo muita demanda no poço de saúde porque estão bebendo água com coliformes fecais. Meu Deus. Aí ela falou assim, ah, mas que solução nós vamos ter? Por que eu fui procurar ela? Porque tem um TAC com o governo passado que não poderia emitir nenhuma certidão de numeração e essa BESP não poderia ligar sem o aval da prefeitura. E se a prefeitura desse o aval, ela ia responder por improbidade. Sim. Então eu não poderia fazer nada sem o aval da promotora. Aí ela falou, mas prefeito, o que nós vamos fazer? Falei, simples, vamos fazer uma busca ativa, ver quantas pessoas precisam, fazemos uma lei específica, mandamos para a Câmara, a Câmara aprova e a gente emite a certidão. Ela falou, legal. Aí que eu falo para vocês que os nossos comissionados foram porretas. Inclusive a Bárbara que está comigo aqui hoje. Eles foram nas casas das pessoas para fazer, foram em todas as casas do município para saber quem precisava de água e foram cadastrando. Só que mais de 50% eles não conseguiam encontrar no período comercial, ou seja, das 8h às 5h da tarde. Esse pessoal trabalhou à noite com frio, com chuva, e nós conseguimos fazer o levantamento em seis meses de todas as pessoas que não precisavam de água. E eu fico feliz porque, olha, não foi uma, não foram duas, foram mais. De pessoas virem, darem o seu testemunho, eu e meu grupo chorar junto com essas pessoas. Tinha pessoa que ia no poço e não queria gastar energia, tirava água com sarilho. Colocava naquele galão de 20 litros, aí tinha uma coluninha perto da pia da cozinha, ela colocava o galão de 20 litros em cima, uma mangueirinha dentro do galão, ela chupava com a boca para lavar a louça. Oh, louco. Século XXI. Isso é coisa de sumano. Isso é África. E eu falo para as pessoas, quando pergunto para mim em algum podcast, alguma entrevista, qual a sua principal obra? Não é Santa Casa, não é UPA, não é a duplicação de Serrinha, é ter levado água para mais de 1.700 pessoas. Água é vida, né, Mãe Gini? Então, esse projeto foi o projeto que eu falo para as pessoas. Isso aqui foi uma coisa que era fácil de fazer, mas trabalhoso. O Cortella fala isso, né? Fazer bem feito dá trabalho. Dá trabalho. Mas nós fizemos bem feito porque aí o mérito não é meu, é mérito das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que foram lá dedicar o seu tempo e fizeram com muito amor, muito carinho, sem ganhar um centavo a mais. Então, eu fico muito feliz e esse é o projeto mais importante do meu governo que eu vejo até hoje. Que incrível. Isso daí é o seguinte, quem faz bem feito deixa saudade. A saudade é o desejo de ter aquilo que eu não tenho. Então, assim, cara, incrível. Você está construindo um patrimônio que vai além de tudo aquilo que é material, que vai deixar bem-estar, justiça social e sustentabilidade. Isso é um tripé social, é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. e é igual você falou, às vezes, o político coloca-se muito empenhado em medidas politiqueiras e de marketing. Isso daí não é uma medida de marketing, tanto porque às vezes não sai em um panfleto, não sai em uma divulgação, não sai em um vídeo, mas deixa o patrimônio no coração daquele que recebeu. Então, assim, cara, parabéns, porque dá para perceber que além de você estar, claro, exercendo uma função como um administrador político, você é um cara humano. isso daí é raríssimo nós encontrarmos porque orbitando durante todos os meus anos na política, eu estou desde 2006 na política, eu sou formado em sociologia, eu trabalho com política quase toda a minha vida, raramente eu encontrei uma pessoa que é humana, que trabalha em política para seres humanos. Essa é a verdadeira justiça social. Parabéns. Isso aí, né, Donário? Sim, exatamente. Pensando nas pessoas, em Itupé, a gente teve uma situação muito grave, né, professor? A falta de água no Vale das Pedras. A gente se juntou, né, com comerciantes e levamos lá a água para eles, porque... A minha pipa. É, o que que acontece? Não tem... Está tendo esse mesmo problema lá. Muitas casas não são regularizadas. E aí, a Sabesp estava limitando a água para chegar para aquela população. Tinha criança que não conseguia tomar banho, não estava indo para a escola e a gente se sensibilizou, né, com a situação, e se uniu, né, professor? Exato. Aí a gente pode ver que você é um político diferenciado. Você viu a situação e já quis resolver. E olha que ali no Vale das Pedras, no início, vai entrar no bairro, tem ali um poço artesiano. Exatamente. Faltar água onde tem água, né? Exato. O pessoal ficou uma semana sem água ali, entendeu? E as famílias procurando a prefeitura, procurando o prefeito e ninguém fazia nada. O pior é que até o sistema da ouvidoria quando vinha a reclamação dava como atendido. Entendi. E não atendeu. E aí, o problema também é que a população ela tem um desafio muito grande. Quando você vê que o órgão competente a empenhar, né, a realização do serviço não faz, ele não vai na justiça. Ele vai tentar dar um jeito de resolver. Tem gente que não tem tempo para ir em fórum, fazer boleto de ocorrência, em ministério público. A pessoa vai procurar o meio, né? Então ela vai atrás do vereador, ela vai atrás do amigo, ela vai atrás de carregar balde nas costas, como você citou. Então vai ser isso, né? E foi assim, né? Foi assim. Mas graças a Deus conseguimos resolver, foi muito efetivo a ação. Imagina, vamos falar aqui sobre a questão da segurança pública que é a sua área, né? E Cabreúva também é uma referência muito grande. inclusive Cabreúva se não fosse graças a Cabreúva Itupéva não teria um estande de tiro. Sim. Não é isso? Nós fizemos uma parceria com eles, tem um estande de tiro agora que fica entre as duas cidades, né? Isso. Para quê? Para o treinamento muito importante. Mas olha, quando assumimos a guarda tinha lá o monitoramento? Sim. Mas não tinha a muralha virtual. Então nós implantamos a muralha virtual que conversa com mais de 40 municípios. Tudo que é cadastrado no sistema de Cabreúva se é um furto de um veículo se o veículo entrar na outra cidade dispara o alarme e os meliantes são presos. Então nós fizemos esse investimento. Nós compramos oito novas viaturas. Nós fizemos, muramos toda a... o espaço da guarda municipal que antes era com alambrado. Mas puxa vida, uma guarda municipal com alambrado não dá segurança nem para os seus homens quanto mais para a população. Então nós muramos todo esse prédio compramos acho que trinta e duas pistolas nove milímetros. Nós compramos as CTT ponto 40 e a última aquisição foram quatro fuzis cinco, cinco, meia que nós adquirimos para que a guarda realmente tivesse condições de enfrentar o crime organizado. Implantamos a patrulha Maria da Penha que hoje cuida de mais de 60 mulheres. Implantamos a patrulha rural. fizemos o concurso nós temos lá mais de 60 guardas na cidade. Claro, o guarda municipal é uma instituição bastante polêmica para você lidar com eles. Porque ao mesmo tempo que eles querem ser polícia tem outros momentos que eles não querem ser polícia. Então, mas hoje a guarda ela tem o poder de polícia sim. Sim. Tem o porte de armas e além disso aí nós temos os guardas que fazem também o serviço comunitário. Nós temos lá o Barcelos nós temos outros guardas que eles fazem um trabalho com a molecada justamente para inibir a questão de bullying na escola de violência que eu acho que é muito importante a figura do guarda porque eles acabam respeitando. Com certeza. Temos o bombeiro hoje no município que não tinha bombeiro então quando se fala em segurança pública Lá é totalmente militar, bombeiro? Militar. Militar. Todo militar. Arrumamos o prédio. Hoje nós temos lá uma corporação que atendeu desde o início até agora mais de mil e quinhentas ocorrências. Nós temos a polícia militar que o município contribui com prolabore para eles que é um incentivo para que eles continuem na cidade exercendo um bom papel. Então hoje a segurança do município é uma das prioridades. Nós tivemos um um probleminha semana passada mas foi de ordem política porque o secretário ou melhor o comandante saiu o subcomandante saiu do cargo e os os inspetores também pediram exoneração do cargo não da guarda mas sim do cargo que exerciam. Mas aí foi uma medida política da parte deles devido ao apoiamento para outro candidato. Então a gente sabe que isso aí foi uma coisa que acontece na política mas crise nenhuma melhoramos o salário melhoramos o plano de carreira fizemos um plano de carreira não só para eles mas para todo o funcionalismo público municipal. Isso é o único que eu tenho batido em cima disso sabe por quê? A lei 575 de 2015 de Itupé vai ter a lei que você estava lá lembra? Feita pelo Maldonado que era um copia e cola de várzea paulista foi colocado lá você fez isso então você ganhou cara você ganhou meu respeito total porque ninguém faz isso dá trabalho dá trabalho e aí o que eu vou fazer agora Leandro voltando porque nós fizemos a toca de caixa o nosso próprio pessoal do nosso corpo de funcionalismo público eles fizeram agora no meu próximo plano de governo eu vou colocar que a gente possa fazer a reavaliação e a melhoria na questão do plano de carreira sim e ele vai começar a funcionar porque se você tem estatuto ele funciona não tem estatuto não funciona né trabalhar com uma lei única que rege todo mundo não dá aí fica a critério da interpretação e aí os caras recorrem no jurídico e não acontece nada cara que incrível imagina é muito importante esse seu cuidado com o funcionalismo público porque eles são linha de frente infelizmente a gente vê ao contrário o que aconteceu em Itupeva não teve valorização o reajuste foi praticamente zero para você ter uma ideia lá quando nós entramos uma grande reclamação era a questão de salubridade sim um exemplo quem limpa banheiro da UPA tem direito a 40% exato só que contrataram um perito e o perito veio e cortou de 20 de 40 para 20 os que tinham 20 cortou a zero e aí foi cortando eu falei não nós temos que ver o que é justo contratamos um outro perito e falou olha o que eu quero é justiça ele tem direito a 40 vai ser pago os 40 tem direito a 20 vai ser pago 20 nós não vamos aumentar mesmo porque eu respondo por improbidade exato e aí nós fizemos dessa forma aqueles que tinham cortado para 20 voltaram a ganhar 40 que legal e eles me encontram e falam prefeito obrigado não tem que agradecer é um direito seu mesmo porque depois eles entram com o processo aí sobra para quem pagar sobra o CPF que está na gestão também porque as contas é dele o CPF que está na gestão eu estou pagando precatório do governo anterior com certeza porque está como gestor felizmente a conta é sua que coisa legal ver isso aí sabe por que também na pandemia nós tivemos aquela lei mandada pelo Senado dos 40% para quem trabalhou de frente muitos municípios não cumpriram Itupeva foi um deles não se colocou à disposição de cumprir e aí você lutando por esse direito faz com que o funcionário ele entenda que ele está seguro porque a coisa mais difícil é você trabalhar num lugar onde você não tem segurança a reclamação que eu mais recebo dos funcionários públicos é não receber a evolução de cargo o plano de carreira e seus direitos postos então assim se você está trabalhando nessa medida cara significa que o seu governo não está apenas se preocupando em manter a figura do Mangini você está preocupado em manter a máquina funcionando o funcionário se sentindo bem e também ele se sentindo bem o que ele faz? ele trabalha bem trata bem o povo e é o que está acontecendo no seu governo isso é fruto de uma administração que está fazendo com que o funcionário seja impulsionado a trabalhar pelo município e isso claro tem muito de Mangini mas também tem do que? de uma boa gestão exatamente um bom gestor e eu sou funcionário público aposentado minha vice é funcionária pública é professor aposentado então a gente dá uma atenção porque a gente sabe o quão ruim é você não ser valorizado pela administração exato você entende os dilemas você sabe como é realmente ser desvalorizado eu falo por experiência própria eu sou funcionário público há 16 anos no estado cara eu não não suportava as gestões do PSDB não suportava eu tinha aversão quando eu ouvia o nome Alckmin porque dentro da questão de cuidado para com o professor em si vou falar da minha categoria porque eu não posso falar das demais o Alckmin ele sempre tentou sucatear a educação ele tentou sempre menosprezar o professor e levar com que ele fosse o maligno da situação então assim por isso que sempre a POSP os sindicatos a classe eletiva ela nunca apoiou o PSDB e quando nós temos um governo que trabalha para essa medida naturalmente o município ganha muito porque as escolas vão ter desenvolvimento o IDH vai subir o nível do alunado ele vai conseguir ingressar nas universidades daqui a pouco eles como filho da terra eles voltam e eles trazem desenvolvimento para a cidade começam a se tornar empreendedores trazem riqueza produzem riqueza então assim a cidade só ganha tanto a médio curto e longo prazo cara você tem feito história então eu tenho certeza que você se tornará uma das maiores figuras dessa cidade parabéns não só da cidade né Mangini mas da região a gente escuta muito o seu nome escuta muito em Tupéva em Jundiaí eu tenho muitos amigos aqui em Jundiaí a gente escuta muito o seu nome parabéns pelo trabalho dá uma dica para você prefeito você é político procure mais conhecer o governo do prefeito Mangini porque ele com certeza vai ser uma referência ele tem aí subsídio suficiente para você aprender a fazer política pública administrar uma cidade deixa eu contar todas as escolas do município passaram por manutenção todas os laboratórios de informática lá só para você você que é professor você sabe da importância era um computador para cada duas crianças todos os laboratórios que nós temos é um computador por aluno é um por aluno coisa única escola nós estamos fazendo duas escolas novas reformamos uma que praticamente tivemos que começar do zero então são três escolas novas quando assumiram mais de 220 mil reais de aluguel dos prédios alugados só com três obras agora que nós vamos entregar a UPA a escola Selma e o centro administrativo do Jacaré que é uma outra obra que nós vamos terminar agora nós vamos deixar de pagar 100 mil reais de aluguel então eu quero chegar até o final do mandato pagando no máximo 30, 40 mil sair de 220 para ir para 40 é uma economia grande a questão da finança a gente pode ver que o senhor está tomando um cuidado exemplar tirando esses aluguéis e colocando os prédios próprios da prefeitura isso é muito importante e a gente já pode aproveitar entrar no tema da educação que a sua vice também é professora um abraço para ela Noemi Medeiros já aproveitando conta para a gente o que você vem fazendo na área da educação que é o principal até para preparar o jovem isso é muito importante vamos começar pelo material didático material didático 100% gratuito para as crianças toda a questão de lápis, caneta, borracha todo esse material também nós damos uniforme completo com meia e tênis e mochila estojo e tudo mais então a merenda nossa é uma merenda de qualidade antigamente no período vespertino eram duas refeições e nós implantamos a terceira refeição então a criança sai alimentada para ir para casa ela entra ela almoça aí tem um lanchinho da tarde e antes de ir embora tem um café então ela vai embora com a barriguinha cheia nossa, que maravilhoso antes não tinha isso parece que não mas é um estímulo para as crianças sim e eu já falei corta a salsicha da merenda a salsicha não tem porque salsicha é um alimento horrível é prejudicial o meu médico oncologista fala viu oriente seus amigos a não comer salsicha sim porque ela não faz bem para a saúde bom nós temos lá uma secretária hoje que ela é de carreira que é a Carol que é a esposa de um capitão da polícia ambiental mas ela era diretora de escola convidei ela para assumir e ela vem fazendo transformação que legal vem fazendo transformação vem agregando os professores vem trabalhando para que realmente a gente aumente os índices aí quando vai fazer as provas sim para que nós tenhamos aí realmente uma um índice aceitável pela pelo estado e mais do que o estado é nós do município sabemos que nós estamos à frente de outros municípios é a leitura que você faz do município né isso é muito importante nosso transporte público de qualidade as escolas todas passaram por reforma por revitalização é os professores foram valorizados você vê todo professor ganhou um laptop todos nosso município todos ganharam tem muita coisa para acontecer ainda para melhorar mas nós estamos melhorando a cada dia agora nós vamos fazer já está quase pronto uma creche nova que vai vai agregar quase 400 crianças mas não é mais uma creche que o município está fazendo nós fazemos igual o Itupé e o Jundais está fazendo comprando a vaga compra-se a vaga legal fica mais em conta porque não agrega questão de folha de pagamento para nós com certeza então se o índice nosso não está tão bom ele vai continuar ali daquele jeito ele não vai aumentar exato mas assim educação tem realmente essa questão da creche é muito importante para ajudar as mães que trabalham e precisam ter o cuidado do filho ali enquanto ela está buscando ali o rendimento para casa trazer o rendimento para casa isso é muito importante esse cuidado que o senhor está tendo hoje nós temos mais de 400 crianças que estão fora aguardando uma vaga então esse novo modelo de creche que nós fomos conhecer nós fomos conhecer o funcionamento em Jundiaí nós achamos muito legal custo-benefício perfeito hoje uma criança vai sair por mês em média de 900 reais isso se for colocar na ponta do lápis é até mais em conta do que a gente paga hoje com certeza uma criança sai mais de 2 mil reais em uma entidade então isso aí vai ser muito importante e para os pais então eles ficam com sorriso incrível e assim a creche é muito importante também para a socialização hoje a creche tem desempenhado um papel muito grande principalmente para a criança que ela tem ou teia que ela seja autista eu ia falar desse tema agora porque a socialidade dela dentro deste ambiente escolar da primeira infância faz com que ela entenda que ela é igual que ela pode se desenvolver e que ela pode se tornar aquilo então é muito bom mas vamos dar nota para você diz aí então a questão do autismo esse ano aqui foi um ano que nossa estourou de crianças suspeitas de serem autistas sim então nós não tínhamos nós temos uma parceria com a com a pai de Cabriuva tanto é que eu sou o único sócio benemérito da pai ai que legal hoje a pai existe lá porque assim eles tinham terreno eu consegui o prédio imobiliário do prédio consegui todos os veículos piscina quadra vestiário cobertura da piscina tudo que tem na pai nós conseguimos com os deputados por isso que é bom ter essa simpatia com esses deputados e eles agregam no município então a pai ela consegue atender a questão do autista consegue mas ela não consegue dar avaliação porque tem que passar por uma avaliação e tudo mais nós estamos contratando uma empresa que ela vai avaliar vai laudar e a partir desse momento a pai começa a conseguir atendê-las ah mas e o que a prefeitura repassa hoje esta repassa em torno de ano dois milhões e duzentos dois e quatrocentos para a pai uau é muito bastante bastante no meu mandato aumentamos quase trinta por cento e ficou oito anos estagnados sem um centavo de aumento no governo passado essa é a subvenção anual dois milhões a subvenção anual de tu peves 320 mil e agora nós vamos aumentar essa subvenção para que eles cuidem e eles atendam essas crianças com síndrome do autismo né as crianças autistas então nós vamos aumentar esse repasse para que eles possam dar esse suporte para essas crianças e para as mães né que eu acho que eu vejo com muito bons olhos maravilhoso nossa é coisa única eu fiquei até impressionado aqui imagina sem palavras é algo que a gente queria para para Itupéva também né Itupéva que tem até uma arrecadação maior maior conseguir desempenhar esse papel não e dá para perceber que você está tirando leite de pedra está demorando eu falo para as mães calma vai acontecer porque no poder público é tudo burocrático é muito muito chato você faz comprar uma canequinha dessa aqui você demora um mês é isso mesmo fazer uma licitação quando não tentam travar a licitação isso ela já tem um período longo extenso se trava no tribunal de contas esse período aumenta e a população não entende não entende eles pensam ah está enrolando não está querendo fazer é obra eleitoreira e não é não é é que a burocracia trava muito a gente verdade que coisa linda nossa único ô Magine vamos falar aqui uma questão o que que tem acontecido com o jacaré o jacaré tem que se tornar uma cidade qual que é era um planejamento seu você tinha isso já em mente ou foi acontecendo que o jacaré hoje é uma cidade se a gente pegar o jacaré ele é melhor do que o centro de Itupéva exatamente ele é melhor do que o centro de Itupéva cuidado viu olha o jacaré vamos falar o que nós fizemos revitalizamos o campo eu vou esquecer algumas coisas aqui ainda terminamos a quadra que é uma arena arena cabriúva nós fizemos a casa da juventude que atende os jovens hoje principalmente na questão de ingressar no mercado de trabalho na capacitação profissional inclusive hoje teve curso de empreendedorismo nós fizemos centro de referência centro de convivência do idoso então hoje nós temos a creche do idoso o idoso vai de manhã ele fica até a tarde lá fazendo atividade são quase 10 atividades que eles têm fizemos uma rodoviária uma rodoviária que ficou realmente muito bonita o terreno não era nosso nós conseguimos um comodato com o DR o terreno era do DR nós estamos fazendo uma escola nova no jacaré reformamos e revitalizamos todas as demais escolas nós recapiamos ali o bairro do Colina nós fizemos asfaltamento em várias ruas do bairro deixa eu ver o que mais tem revitalizamos todas as praças da cidade todas as praças foram revitalizadas falta uma só do centro que é ali próxima rua 24 de março mas todas as praças foram revitalizadas e eu vejo um cuidado na zeladoria sua eu vejo é tudo organizado limpinho a gente não vê sujeira eu as vezes vou em Cabreuva eu vejo nossa é um cuidado nós temos uma PPP lá que é a questão do lixo varrição poda de árvore e tudo mais eu pedi pra aumentar mais duas equipes de varrição porque a cidade vem crescendo e a equipe que tá trabalhando não tá dando conta estão trabalhando por demais então pedi pra aumentar mais duas equipes pedi pra comprar mais caçambas que são os contêineres de lixo e assim tem uma característica que não é só Cabreuva e Itupéva também em todos os municípios do estado de São Paulo do Brasil as pessoas parece que eles trocam de sofá de guarda-roupa de armário de cozinha toda semana então eles chegam lá onde tem uma caçamba despeja lá e a prefeitura tem que ir e aquele material pra onde vai? vai pra central de serviços urbanos e dali? dali nós estamos fazendo a parceria agora com a empresa que tem a PPP do lixo pra que eles peguem aquele material e levem pra fazer o descarte regular regular porque eu poderia chegar lá meter fogo em tudo e beleza não tem que fazer o descarte regular tanto é que eu falo descarte regular também eu lembro quando eu assumi pra gente dar um pouquinho de risada aqui nós temos o Criadoca que é um centro de esterilização e castração de animais então o cachorro foi atropelado às vezes leva pra lá mas não tem mais vaga mas castração e esterilização nós estamos fazendo tanto é que do início do mandato até agora nós fizemos quase 3 mil castrações e castração com microchipagem só pra você ter uma ideia essa causa animal eu já tinha visto sobre seu governo e é uma coisa que não tem em Itupeva e eu acho muito importante esse cuidado que você está tendo lá com a causa animal a maioria da população gosta e a turminha de casa eles são vidrados em animais então pegam no meu pé direto e esse centro esse Criadoca eu falei puxa vida os cachorros não tomam sol é igual o pão grande cachorro não toma sol vamos fazer um solário e aí começamos a fazer o solário quando a máquina entra acharam vários cadáveres de cães então o que eles faziam descartavam o cachorro morria eles enterravam ali mesmo aí nós fizemos uma parceria hoje tem um freezer no Criadoca cachorro morreu vai pra dentro do freezer depois duas vezes por semana passa a equipe recolher esses animais e leva pra fazer a cremação então a gente também faz uma coisa até ambiental e econômica é humana às vezes a pessoa não tem condições eu não vou levar meu cachorro leva lá a gente coloca no freezer isso quando não joga o cachorro morto no rio e acaba na caçamba de lixo exato existe tem ecoponto em Cabreuva tem três ecopontos tem olha aí não tem um ecoponto mas mesmo assim as pessoas acabam jogando seus entulhos na calçada ainda assim ainda assim é uma falta de educação no Brasil é uma questão a gente está querendo fazer uma campanha nas escolas na rede pública municipal porque o filho acaba induzindo o pai a fazer exatamente e cobrando eu lembro que eu era secretário em tudo nós fizemos um programa que era para para ensinar a questão de trânsito para as crianças deixa eu lembrar o Belon que dava o curso deixa eu lembrar Petrans então o Petrans ele ensinava a regra de trânsito para as crianças isso pode isso não pode o verde o que significa o amarelo o vermelho uma placa de proibido parar e estacionar e quando a gente fazia a formatura 300, 400 crianças os pais eles davam o feedback aí o pai ia lá falava olha ia lá na frente eu queria dar um depoimento que meu filho eu parei numa placa proibido parar e estacionar meu filho falou pai eu não posso descer aqui porque aqui não pode nem parar nem estacionar se fosse só um corte o senhor poderia parar eu desceria do carro o senhor seguiria então o filho acabou o que? ensinando e corrigindo o pai é o que a gente tem que fazer não só lá mas em todas as cidades falar pessoal tem um ecoponto descarta no local correto não coloca na calçada exato exato dá um retrabalho o trabalho que ele teve pra colocar na calçada e o retrabalho pro funcionário público que poderia estar fazendo uma outra coisa uma outra demanda mais urgente tá indo pra lá pra recolher aquele lixo aquele resto de construção que a pessoa deixou na calçada exato que bom professor é uma área também que eu vi do Mangini é o turismo o festival de inverno que foi maravilhoso trazer o Paulo Ricardo nossa eu fiquei maravilhado com toda a estrutura e eu vi que muitas pessoas elogiaram o festival de inverno festa julina ou festa junina agora nós teremos agora no mês que vem a festa italiana a festa italiana a festa italiana é referência tradição né e o que a gente faz ah porque tem os barraquistas 100% dos barraquistas são de cabriuva então a gente coloca o pessoal da cidade pra que o dinheiro gire circule dentro do município só quando é algum tipo de serviço que não tem no município a gente busca fora no caso a costela de chão que aí vem o pessoal que é realmente são especialistas nisso então a gente vem de fora mas do demais todas as pessoas que vai lá ofertar uma comida uma bebida um algo pertinente a isso a gastronomia são pessoas que residem que tem comércio dentro da cidade mas e não só isso né a questão das praças que nós estamos revitalizando isso aí querendo ou não fomenta o turismo fomenta o turismo o natal que você fez o natal iluminado muito bonito foi muito bonito então a gente vem trabalhando e as pessoas falam assim prefeito mas você está gastando eu falo não eu estou investindo exatamente porque se gramado chegou onde ela chegou é porque ela começou pequeno exatamente e hoje ela está muito grande então a gente tem que hoje já começou a ser referência você tem a consciência disso quando vão em outras cidades as pessoas falam viu fui no natal lá estava muito bacana então são pessoas que vão referendar para que outras pessoas visitem nesse período exato e querendo ou não o dinheiro vai circular dentro da cidade porque a pessoa vai gastar compra um churros compra um cachorro quente toma um chope compra um artesanato exato compra um macarrãozinho na festa italiana festa italiana você vai pagar um né Dodô para mim lá claro você vai estar lá vou com certeza eu gosto vai ser muito bom e esporte olha esporte nós revitalizamos todos os equipamentos do esporte da cidade para você ter uma ideia antes o esporte estava largado tanto é que não tinha nem dotação orçamentária para o esporte ô louco quando nós saímos da Câmara Municipal ganhamos a eleição a Noemi era presidente e ela falou ela me chamava de prefeito já porque tinha ganho a eleição ela falou já vou começar a acostumar prefeito sobraram 500 mil aqui da verba do que era o do décimo da Câmara sobrou 500 mil demanda para o esporte mas por que para o esporte porque tem demanda lá para acontecer para você ter uma ideia o campo do Bananal estava caindo a laje na cabeça dos atletas ô louco alambrado foi trocado no Bananal foi revitalizado o campo inteiro tanto é que um funcionário chamado João ele trabalha lá mais de 30 anos quando nós inauguramos ele falou não pedi a conta não pedi minha aposentadoria porque eu queria estar aqui quando esse campo tivesse bonito tivesse apresentável que as pessoas pudessem vir aqui e encher os olhos ele é 3 anos do meu mandato ele ainda está trabalhando ele não pediu aposentadoria só para você ter uma ideia de como essa pessoa ficou contente imagine só a população muito no mandato passado cobrava-se 100% da taxa de arbitragem para os clubes sim o ex do ex-prefeito que foi o Claudio Genino que pagava 50% o penúltimo gestor que é o meu antecessor cobrava 100% e nós não cobramos nada a taxa de arbitragem é por conta da prefeitura então essa foi uma demanda promovemos os campeonatos está acontecendo o campeonato industrial aconteceu veterano vai acontecer veterano agora está acontecendo o municipal de futsal nós temos as escolinhas de futebol nós vamos voltar com a rede de handball de vôlei não tinha nem nem tabela de basquete nós compramos tabela de basquete um esporte tão precioso exatamente Oscar Schmidt teve esses dias lá e ele perguntou do basquete mas ele veio para jogar futebol ele é bom não ele é banheirista fica só esperando a boca ele não tem muita mobilidade porque ele é muito alto tem muito problema nas articulações deve ser mas o esporte ganhou vida e não só isso a questão levei o MMA lá um mês e meio atrás que legal levei até o Charles do Bronx lá o Charles do Bronx esteve em Cabriuva e foi um evento que lotou a arena o evento começou uma hora da tarde foi até a meia noite passaram-se mais de 1500 pessoas no evento então bombou e as pessoas já falam olha ano que vem vai trazer novamente aí você vê futebol trouxe o Máster do Corinthians o Máster do Palmeiras o Máster do São Paulo o Máster da Seleção Brasileira e ano que vem o compromisso caso Deus permita a minha reeleição e a população acredite nós vamos trazer ano que vem o Máster do Santos Futebol Clube que era o time do meu falecido pai é e é o seu também? não meu Palmeiras acertou meu Palmeiras que legal nossa que incrível incrível dá pra perceber que Cabriuva tem mesmo seguido a passos largos cara muito bom muito bom muito bom eu tenho percebido aqui que o nosso tempo esgotou Donário e aí então a gente tem um compromisso aqui com essa casa mas eu quero agradecer Mangi que papo que bate papo incrível eu acredito que rolaria ainda mais umas 10 horas de papo você teria muitas coisas pra contar acerca da sua gestão Cabriuva parabenizar você toda a sua equipe acredito que ninguém sozinho chega tão longe né a gente pode chegar rápido longe não longe a gente só chega acompanhado de pessoas que realmente acredito na nossa causa estejam conosco quero deixar um abraço pra Cabriuva dizer que vocês realmente estão no caminho certo e eu quero ver Cabriuva lá em cima porque com certeza uma cidade irmã de Itupelo uma cidade irmã uma cidade da minha família quando os meus bisavós saíram da Calabria na Itália eles desembarcaram ali foi a primeira cidade onde chegaram se instalaram inclusive tem até uma história de um tio meu Adolfo né lá de Cabriuva essa você não sabe quando o Cabriuva instalou um circo uma vez tiraram ele ele é irmão do Gueri ele pegou o caminhão amarrou a lona do circo no caminhão e puxou todo mundo lá dentro assim uma família muito briguenta italiana sangue quente mas eu agradeço por Cabriuva por ter hospedado minha família e principalmente a você por ter cuidado dela mostrado seu amor seu empenho e estou certo que você vai com certeza criar ainda muito mais para a cidade se assim Deus quiser e como você disse o povo também quiser exatamente quero deixar suas considerações sim claro agradecer o Mangine por ter vindo ter recebido toda essa conversa esse bate-papo é muito importante e não só a população de Cabriuva está vendo o seu trabalho mas em torno todas as cidades da região eu queria também que você deixasse uma mensagem para a população de Cabriuva o que eles podem esperar do Mangine não só de tudo que ele fez agora mas o que ele pode fazer futuramente se você puder deixar essa mensagem para concluir bom agradecer vocês pelo convite foi um bate-papo aqui que realmente eu fico entusiasmado de falar da minha cidade e das coisas que a gente vem fazendo o Mandorinha não faz verão ela tem que ter uma equipe realmente que esteja engajada então tudo que acontece não é o Mangine é a equipe do Mangine que está junto claro tem que ter um líder e o líder ele faz com que as coisas aconteçam e não mandando não se impondo e sim pedindo a minha forma de liderar é pedindo para as pessoas e as pessoas elas realmente que trabalham conosco elas falam olha a gente costuma obedecer as suas orientações porque você tem muito amor naquilo que você faz e eu quero realmente entregar a entrega é uma coisa muito importante agradecer a população cabriovana por acreditar nesse prefeito falar que nós temos um período pré-eleitoral falar que já já nós entraremos numa campanha propriamente dita e que as pessoas tenham consciência de votar no candidato vereador no candidato de prefeito candidato a vice com muita consciência e sabedoria sabendo que são quatro anos e esses quatro anos podem ser prósperos ou esses quatro anos podem ser anos que vão ficar aí para a história negativa às vezes da cidade com certeza então eu fico aqui muito feliz mais uma vez em participar cumprimentar todos que estiveram acompanhando esse nosso bate-papo e falar que realmente pode esperar uma cabriuva cada vez melhor eu até fiz uma campanha minha o encerramento eu falar por uma cabriuva maior por uma cabriuva melhor cabriuva pode mais cabriuva de todos nós é assim que eu encerro a minha participação hoje aqui nesse podcast que incrível e a todos vocês que estiveram aqui com a gente muito obrigado pela sua participação siga aqui o Podcalejados é um prazer mesmo ter vocês aqui não esqueça as redes sociais do Mangini vão estar aqui nas descrições segue ele lá acompanha compartilha o conteúdo dele acredito que foi muito gratificante esperamos você na próxima Deus abençoe vocês valeu